Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a jota na pistola Vai fuder com meu mano Yuri Martins E logo a voz pega o ube e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a jota na pistola Vai fuder com meu mano Yuri Martins E logo a voz pega o ube e vai embora Oi tá bonito de verdade, eu não devo nada pro estado Brutei no dudu do corte pra mudar o penteado Aquela corrente fininha, o menor do coreto traz Gostei muito do presente, por isso mandei vir mais Convoca as gata, as peças que anda bem produzida Vem de táxi, vem de Uber, aqui nós paga a corrida Então passa lá no lava jato, traz minha moto que hoje é o dia Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandidas Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a jota na pistola Vai fuder com meu mano Yuri Martins E logo a voz pega o ube e vai embora Não parei do Yuri Martins, que tudo aconteceu Fui duvida do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra treta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Yuri Martins, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Penso pera moça, mas sinto e com força Fiquei à vontade na rola Penso pera moça, mas sinto e com força Fiquei à vontade na rola